Se você sente medo na hora de prestar uma assistência técnica, atender um produtor rural, prestar seu serviço, é lógico que eu estou falando especificamente para quem é do agro, e se você não é também, eu peço que você fique até o final desse vídeo, que eu vou te explicar o motivo pelo qual você sente esse medo. Vamos lá! Possivelmente você nunca percebeu, mas na nossa vida a gente fica sempre querendo tentar criar uma imagem, um reflexo de um eu ideal, que tem todas as características de um ser ideal. Como assim um ser ideal? Uma pessoa que não erra, uma pessoa inteligente, trabalhadora, uma pessoa que faz tudo da forma correta. A gente acaba criando na nossa cabeça essa imagem desse ser ideal. O grande problema é que a gente fica o tempo todo querendo defender essa imagem para que isso reflita nas outras pessoas. Como assim, Daniel? Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam essa imagem que eu criei, esse reflexo que eu criei. Elas têm que olhar para mim e ver isso. Essa pessoa boa, essa pessoa inteligente, essa pessoa que não erra. Enfim, a gente criou essa imagem e queremos que as outras pessoas olhem para nós e enxerguem essa auto-imagem, essa imagem utópica que eu criei na minha cabeça. Mas o que isso tem a ver com prestar serviço, com prestar assistência técnica? Olha só. Como eu expliquei, você fica o tempo todo querendo defender essa imagem. Você não quer que as outras pessoas olhem para você e vejam uma pessoa diferente daquela que você criou na sua cabeça. E para isso, então, você não pode errar. Se eu errar alguma coisa aqui, o outro vai pensar. Eu vou parecer que eu não sou essa pessoa que eu criei na minha cabeça. Eu não posso, talvez, chegar um pouquinho atrasado porque eu vou refletir uma imagem de uma pessoa que é diferente daquela que eu criei na minha cabeça. Eu não posso falar algo errado, eu não posso, talvez, trabalhar um pouco menos, senão as pessoas vão pensar que eu não sou aquilo que eu criei na minha cabeça. Então, você faz uma auto-imagem, uma auto-imagem e fica tentando o tempo todo defender isso. Você quer que as pessoas olhem para você e vejam esse reflexo de pessoa perfeita que você criou na sua cabeça. E o que acontece é que, para que você tenha certeza que você é essa pessoa que você criou na sua cabeça, você fica procurando validação. Você quer que as pessoas comentem, olha como você é inteligente, olha como você fala bem, olha como você é trabalhador, olha como você é uma pessoa boa. Então, você fica buscando que as pessoas afirmem o tempo todo essa imagem, esse reflexo que você criou de você mesmo. E acredite, isso é muito prejudicial. Porque é exatamente essa busca por aprovação, essa busca por defender essa imagem, esse ser ideal que nunca vai existir, essa busca por tentar defender, por tentar refletir isso, que trava você de conseguir atingir os seus objetivos, de fazer o que tem que ser feito. Independente se as coisas vão sair como você planejou ou não. E aqui entra um problema secundário, é que para você poder tentar nutrir essa imagem, esse reflexo que você criou na sua cabeça, você fica querendo agradar as pessoas. E agradar de várias formas. É tanto agradar no sentido de que eu tenho que fazer para essa pessoa tudo perfeitinho para que ela fale que eu faço dessa forma. Como também você deixa de falar não algumas vezes, as pessoas te pedem alguma coisa, você nem pode fazer naquele momento, mas para que aquela pessoa não olhe para você e veja uma pessoa diferente daquela que você criou na sua cabeça, você acaba falando sim, mesmo não podendo. Então você fica o tempo todo querendo agradar as outras pessoas. E você acaba não fazendo o que tem que ser feito. E aqui entra um processo muito interessante. Por quê? Esse querer agradar a outra pessoa, esse querer mostrar que eu faço bem feito, esse querer a todo tempo, essa validação por aquela atividade que você presta, é uma falsidade. Por que é uma falsidade? Por que você não está preocupado em realmente entregar um bom serviço porque aquilo vai modificar a vida de outra pessoa? Você não está preocupado em fazer um favor para outra pessoa porque você se preocupa com a outra pessoa, não. Você está fazendo tudo isso para agradar aquela imagem, para refletir aquela imagem que você criou de você mesmo. Isso daqui é um erro gravíssimo. Porque isso faz com que a gente fique travado e deixe de fazer aquilo que tem que ser feito. Está tudo bem você prestar um serviço que na primeira vez não ficou tão bem feito, na segunda você está sempre buscando fazer bem feito, mas você não fez tão bem feito. Está tudo bem. Está tudo bem. Faz parte do processo. Faz parte do processo você falar algo errado. E depois você entender, olha, isso aqui estava errado, agora eu vou corrigir. Mas a maior parte das pessoas ficam travadas porque se eu falar alguma coisa errada, essa pessoa vai pensar algo de mim. Eu vou refletir uma imagem daquilo que eu não sou. e a gente tem aí uma imensidão de pessoas que foram criadas ali com, olha, o meu filho é inteligente, o meu filho é muito estudioso, ele é muito dedicado. E aí você acaba colocando ali um peso sobre aquela pessoa. E essa pessoa agora, ela acha que ela não pode errar em momento nenhum. Ela acha que se ela fizer algo que, ela não entregar o resultado que estava na cabeça dela, as pessoas vão achar que elas não são aquilo que elas criaram na cabeça. E elas acabam deixando de fazer. Se você está começando agora, independente da atividade que você desenvolve, não tenha medo não. Vai lá, faça. Se dedique. Tente sempre buscar fazer a atividade da forma mais perfeita possível, mas sem se preocupar com a imagem que você vai refletir. Sem se preocupar com, será que essa pessoa vai pensar que eu não sou tão inteligente assim? Será que essa pessoa vai pensar que eu não sou tão bom assim? Esqueça isso. Apenas faça. Se dedique e faça. E para que você consiga fazer isso da forma correta, a primeira coisa é você se libertar da necessidade de se preocupar com a opinião de outra pessoa. Uma opinião de uma pessoa é um pequeno filamento dentro do universo. Você não pode deixar que esse pequeno filamento tenha influência sobre a sua forma de agir. Então, se liberte dessa opinião dos outros. E o segundo passo é se libertar também dessa imagem que você criou. Pare de querer achar que você tem que refletir uma pessoa perfeita, uma pessoa que é boa em tudo, uma pessoa que é muito inteligente, uma pessoa que não erra. Você não tem necessidade de refletir isso. Não é sua função fazer isso. E fazer isso é extremamente prejudicial. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte. Eu quero te convidar a assinar a plataforma da Agricoline. Fazendo a sua assinatura na plataforma da Agricoline, você tem acesso ilimitado a todos os cursos. Sim, são milhares de aulas, dezenas de cursos com os maiores especialistas do nosso setor. De forma ilimitada. Ou seja, você pode assistir o curso que você quiser, na hora que quiser tirar dúvida diretamente com o professor da área. E ao término do curso, você recebe o seu certificado. Se você quiser conhecer mais sobre o funcionamento, clique no botão que está aparecendo aqui embaixo. Lá no nosso site vai ter todas as informações. Te aguardo lá.